Alô, alô! Olá, galera do Originou! Primeiro o pessoal a entrar. E esse festival, como vai? Já estamos com os filmes selecionados. Encontra aí. Patrícia, pede aí para... Patrícia Vulgo Cadu, solicita aí para a minha... Aê! Oi! Alô, Cadu! E aí? Tudo bem? Tudo! Está aí no Rio de Janeiro, estou aqui em São Paulo. Ah, é? É. Achei que você morasse aqui no Rio. Eu moro no Rio. É que eu... Não sei se vocês sabem, eu estou fazendo um curso agora. Alguns cursos online, né? Então, eu tenho um curso agora chamado Produtor dos Novos Tempos, que nós vamos falar sobre o Produtor dos Novos Tempos daqui a pouco. Mas aí eu vim gravar umas coisas, vim gravar umas coisas no canal do YouTube, sabe? Eu estou fazendo... Entendi. Na verdade, Cadu, essa... Enquanto o pessoal chega aí, deixa eu só te explicar um pouco isso, assim, nessa empreitada, assim, de... Eu dou aula há muito tempo, né? Dou aula de produção há muito tempo, aulas presenciais. E aí, no início do ano passado, muito antes da pandemia, eu pensei assim, poxa, como eu viajo muito, fio muito fora do Rio, né? Nordeste, centro-oeste e tal, eu falei, pô, acho que eu vou transformar esse curso, num curso online, porque aí a gente tem um alcance maior, a gente disponibiliza essa informação para o maior número de pessoas. E aí estou há um ano desenvolvendo esse trabalho e uma dificuldade muito grande de... Tive, né? Porque agora você já está aí no ar o negócio, de encontrar uma forma de explicar para o mundo o que nós fazemos. Porque até hoje, Cadu, quando eu falo, eu sou produtora de cinema, as pessoas olham para mim e falam, mas você faz o quê? Ninguém sabe muito bem o que nós fazemos enquanto produtor, sabe? Então, essas lives, que já teve a Marisa Leão, já teve a Débora da Ribeira, você é o terceiro convidado meu aqui, é para dar um pouco, uma noção, não só... Até partiu isso dos meus alunos, eu falei, acho que eles têm que ter conhecimento de outras formas de produzir, não só a minha forma, eu criei um método, existe um método Elisa Tolomelli, que funcionou em 30 filmes, então eu criei um método, né? Mas tem outros métodos, tem outras formas de fazer, tem outras coisas, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa... É um tipo de uma forma de nos tornar visíveis, nós produtores, né? Porque em fevereiro, eu me lembro bem que tinha uma matéria sobre o filme que foi para Berlim, do Marcos, e aí tinha duas páginas no jornal falando sobre o filme, sobre o Marcos, sobre o diretor de arte, e não mencionaram a Sara Silveira, que era produtora, que é a produtora do filme, que foi quem articulou tudo, quem fez tudo, né? Toda essa coisa da co-produção, né? Ela tem esse network internacional de festival, vai? Nada. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que é de informação mesmo, sabe? De nos tornar visíveis, nós, os produtores, sem produtor não existe nada. Não tem filme, não tem série sem produtor, né? A gente depende do diretor, o diretor depende da gente, é um trabalho em equipe, mas é impulsionado muito pelo produtor. Então, eu queria te fazer uma primeira pergunta, Cadu. Eu queria saber da tua trajetória. Conta para a gente a tua trajetória, como é que você chegou, porque eu sei que você dirige, você produz, você é empresário, você tem a loja lá de Cavídeo e tal, e conta como é que você chegou a essa função de produtor. Então, desde pequenininho, eu sempre fui empreendedor, né? Com 11 anos de idade, eu tinha montado uma equipe de som para ganhar dinheiro, para pagar minhas viagens de judô, né? Porque, não sei se você sabe, antes de eu me envolver com cinema, eu era o judoca profissional. Eu tive para ir para as Olimpíadas, em 96. Cuidado com ele, hein, gente? Cuidado com ele, negocia direitinho. Na época, o judô não tinha patrocínio, era um esporte, assim, bem... que não tinha apoio muito do governo, então eu mesmo dava o meu jeito para conseguir pagar minhas viagens para fora, né? Porque você tem que estar sempre viajando para ganhar experiência, para você conhecer outras pessoas. E aí, eu vendia camisas, eu trazia kimono do Japão para vender, eu tinha uma equipe de som, então eu sempre tive esse jeito, assim, meio produtor, assim, para conseguir meus objetivos. E aí, em 96, eu ia para as Olimpíadas, nas vésperas eu quebrei a costela num treino aqui no Rio, não pude ir, e aí eu fiquei um pouco triste, deprimido, e aí minha mãe me ofereceu uma lojinha ali na Cobal, ela tinha uma lojinha, tinha acabado de abrir a Cobal, do Maitá, e aí eu ia abrir, me deu a ideia de abrir uma locadora de vídeos de filmes de luta, de judô, que era o que eu entendia, não entendia nada de cinema. Quantos anos isso? Isso foi em 97, tem 23 anos atrás, na época eu tinha 20 anos, e aí eu resolvi abrir a loja, me empolguei, né? Só que eu demorei um ano para conseguir realmente abrir a loja, porque eu não tinha dinheiro, assim, nem para contratar um despachante, eu mesmo resolvi tirar o alvará, tirar a documentação, meio metido a fazer tudo, e aí demorou um ano para me conseguir abrir. Nesse um ano, as pessoas que frequentavam a Cobal descobriram que ia ter uma locadora ali, e começaram, elas entravam, perguntavam, vai ter filmes aí do Bergman, vai ter filmes do Woody Allen, tipo, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu percebi, mas eu percebi que o público ali da Cobal queria esses filmes de arte, né? Que ali a Cobal é muito frequentada por artistas, por produtores, atores, que depois das peças de teatro vão lá comer, beber, comemorar, aí eu percebi que como locadora de filmes de luta não ia dar muito certo, e aí resolvi mudar radicalmente e ser uma locadora de filmes de arte. E aí, literalmente, eu fui conhecendo o cinema com os clientes, eles iam lá pedir os filmes, eu não conhecia, anotava, pesquisava, ia na locadora do grupo Estação Botafogo para espionar, aí comecei a me envolver mais, comecei a conhecer mais esse outro cinema que eu não conhecia nada, assim. Lembro que eu fui ver um filme do Truffaut no Estação Botafogo, achei chato, achei lento, preto e branco, antigo, mas eu fui aos pouquinhos abrindo a cabeça, né? E percebendo que tinham outros cinemas além dos filmes americanos que eu via sempre. E aí, passando um tempo, quatro anos depois, de novo eu fui selecionado para ir para as Olimpíadas agora de Sydney, e aí fiquei no Japão um mês treinando, no último dia o japonês caiu no meu joelho, eu rompi os ligamentos, não, foi o joelho, rompi os ligamentos do joelho, fiquei um ano sem poder andar. E aí não pude ir para as Olimpíadas de novo, mas aí de novo eu tive uma outra ideia, do lado da minha locadora eu abri um espaço cultural, e eu comecei a fazer mostras de filmes, comecei a fazer cineclubes, mostras do filme do Kubrick, do Bunuel, do Lázaro Vontrier, animação japonesa, curta-metragem, e aí foi quando eu realmente comecei a conhecer mais profundamente o cinema, as pessoas que faziam cinema que iam lá na mostra, depois iam conhecer minha locadora, e aí eu comecei a conhecer pessoas, produtores, diretores, que começaram a frequentar minha locadora, e aí eu comecei a namorar uma estudante de cinema da Stassi, e aí eu comecei a acompanhar as filmagens que ela fazia lá na faculdade, e comecei a ajudar sem querer, eu conseguia comida na Cobal para a equipe, eu conseguia a câmera de um amigo meu que tinha trazido do Japão, eu conseguia para as pessoas pegarem filme de graça na locadora, lógico, para poder estudar os personagens, quando eu me dei conta, eu estava meio que produzindo, entre aspas, ajudando nos curtas, e passou um tempo, eu comecei a conhecer essa galera de cinema que estava começando, que era uma galera nova, que eram os amigos da minha namorada, e aí resolvi fazer um curta, tive uma ideia maluca de um dia eu estava correndo nas paineiras, ali no Morro do Cristo, um carro começou a me perseguir, isso de verdade, eu sempre corria lá para fazer preparação física para o judô, e aí achava que isso aí podia ser um curta, e aí essas pessoas que eu ajudei, resolveram me ajudar, e aí fiz esse curta, achei super legal a experiência, e resolvi fazer outros, mas fazer outros assim, eu fazia um meu e fazia uns cinco, produzindo de outras pessoas, eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade muito grande de organizar as coisas, de conseguir as coisas que eram precisas para fazer um curta na época, e aí eu conheci o pessoal lá do Nós do Morro, lá do Vitigal, eu fui lá assistir uma aula de cinema que o Vinícius Reis dava lá, junto com a Rosane Svartman lá, tinham criado um núcleo de cinema, e aí eu fiquei logo amigo da galera de lá, e eu percebi que eles eram ótimos atores, ótimos roteiristas, mas péssimos produtores, e eu achava que eu era um bom produtor, só que eu não tinha roteiro e não conhecia atores, então assim, quando a gente se juntou, o meu ponto fraco era o ponto forte deles, e o ponto fraco deles era o meu ponto forte, e a gente começou a fazer porção de filme, e aí foi quando realmente eu comecei a me dedicar a essa coisa de fazer filme, em 2005 eu abro a minha produtora, a Cavidio, além de locadora, se transforma também numa produtora, e a gente começa a fazer filmes, e aí eu começo a me juntar com pessoas, e aí passado 15 anos, estamos em 2020, já fiz muito filme, a Cavidio já fez mais de 300 filmes, entre curtas, médias, longas, séries, frenético, e eu juntei um grupo, a Cavidio virou um centro de convergência, as pessoas às vezes vêm do subúrbio, vêm da periferia, ou vêm da faculdade de cinema, ou são veteranos que estão muito tempo sem filmar, e procuram para me ajudar a produzir esses filmes, e aí a gente usa esse coletivo que eu chamo, assim, são, sei lá, são umas 50 pessoas, onde um ajuda os filmes dos outros, assim, e a gente consegue fazer filmes muito baratos, assim, a gente consegue fazer, por exemplo, filmes, nossos orçamentos de longas são de 100 mil, 200 mil, entendeu? São filmes super baratos, e a gente consegue, por causa disso, fazer rápido e em quantidade, e aí a gente está desenvolvendo, a gente desenvolveu também um método, você estava falando do seu método, tem um método Cavidio também de produção, que trabalha com muito volume de filmes, filmes mais simples, filmes menores, né, que a gente chama, de baixíssimo esforçamento, e a gente está aí fazendo, produzindo aí, direto. E qual é a desova, digamos assim, desses filmes? Desova no sentido seguinte, qual é o caminho que eles trilham, né, após eles ficarem prontos? O que vocês fazem com esses filmes, né? Então, a gente, quando é, no início, o nosso objetivo... Você sobrevive disso? Vocês, 50, sobrevivem desse coletivo, todo mundo? Como é que é? Só para a galera entender como é que é isso, porque você me pergunta, e filme de guerrilha? Eu falo, filme de guerrilha, filme de baixíssimo, é super bom, porém, não elimina a máxima de que você precisa ter um caminho para ele. Qualquer filme precisa ter um propósito, um caminho, né, um destino. Sim. Então, o que aconteceu? O nosso objetivo inicial era fazer, a gente conseguiu fazer. E aí, o problema seguinte era, o que fazer com esses filmes? Aonde mostrar eles? Aonde vender eles? E aí, eu procurei várias distribuidoras, ninguém se interessava muito pelos nossos filmes, eram documentários, eram filmes mais experimentais, curta-metragem. E aí, eu percebi que se eu fosse ficar esperando alguém me distribuir, eu ia ficar decepcionado e frustrado. Então, resolvi também aprender a distribuir os filmes. E aí, eu abri uma distribuidora também. Hoje em dia, a Cavite também é uma distribuidora. E a gente consegue lançar nos cinemas, consegue vender para os canais, a gente tem uma plataforma digital também, a gente lança DVDs até hoje dos filmes. Só que assim, o nosso filme, ele acaba ele, por exemplo, o cinema. Eu lanço, eu consigo lançar os meus filmes no cinema, só que eles filmam muito pouco tempo, né? Eu tenho parceria com Estação Botafogo, eu ajudei a fundar o Cine Santa Tereza, eu conheço vários cineminhas pequenos, né? Nesses independentes, eu consigo botar lá. Só que lançaram meus filmes no cinema, basicamente, é dar visibilidade a eles. Eu não ganho muito dinheiro. Praticamente, eu não ganho dinheiro lançando o filme. Ali, eu consigo uma visibilidade, aí eu consigo ganhar dinheiro vendendo para os canais, sabe? São os canais de televisão que sustentam a Cavite. O Canal Brasil é um grande parceiro. Praticamente todos os filmes que eu faço, o Canal Brasil entra como coprodutor, vendo também para outros canais, vendo on demand, vendo para fora do Brasil também alguns filmes. Mas assim, você fala, você vive de cinema? Eu vivo. Mas eu preciso, além de fazer filmes, eu tenho a distribuidora, eu tenho a locadora, eu dou aula também, eu dou curso também, eu sou jurado de editais, de festivais, eu atiro para todos os lados. E com isso tudo, eu consigo continuar a seguir. A Cavídeo, durante muitos anos, a locadora dava muito dinheiro. Então, a locadora, durante algum tempo, sustentava a produtora. Eu ganhava dinheiro na locadora e ingestava na produtora. No início, por exemplo, nos primeiros cinco anos, a produtora só dava custo, só gastava. E eu pegava dinheiro da locadora. Eu tive a sorte de ter a locadora, que me ajudou durante muito tempo a fazer a produtora se desenvolver. Hoje em dia, inverteu. A produtora está indo bem e ela financia a locadora, que hoje em dia não dá mais dinheiro, mas eu ainda gosto de continuar seguindo com ela. De alguma forma, mesmo que seja ainda um ponto de encontro, apesar de não dar muito dinheiro. E eu vou tocando. As pessoas que transitam na Cavídeo, lógico que cada um tem a sua história. Eu ajudo elas a produzir os filmes dela. Por exemplo, eu trabalho com cinco editores. Então, eu vou direcionando os projetos que vão chegando para os editores, conforme também o perfil dos filmes. Você tem equipamento? Você tem equipamento e tal? Não. Eu tinha no início, mas eu percebi que não compensava para mim, porque eles ficavam obsoletos, quebravam. Ah, muito rápido, né? É. A câmera... Eu também não sei dizer não. Então, eu emprestava a câmera para as pessoas, aí quebrava. Eu cheguei à conclusão que era melhor eu não ter nada. Eu terceirizar tudo, assim, sabe? Então, assim, eu tenho cinco fotógrafos que trabalham com a Cavídeo, tenho seis editores, tenho diretores de arte. Então, assim, aparece um projeto lá com a gente e a gente vai escolhendo. Essas pessoas já montando a nossa equipe. Você empresta os seus talentos para outras produções, outras produtoras, não? Sim, eu faço muita coprodução, assim. Às vezes chegam filmes na Cavídeo que já estão filmados, mas eles precisam de finalizar o filme. E aí eu entro, por exemplo, eu tenho uma parceria com a Link Digital, que é uma outra parceira grande nossa. Então, a gente consegue finalizar a imagem lá, tenho uma parceria com a Visom Digital, do som. Eu tenho muitos parceiros que eu fui criando e fui conhecendo ao longo desses 20 anos na locadora e depois na produtora. Eu uso esses meus contatos para conseguir fazer os filmes, literalmente, sabe? Eu acabo, tipo assim, por exemplo, a Link. Ela me cobra muito mais barato, mas também eu faço dez longas por ano lá com ela. Ela ganha na quantidade, sabe? Claro. As pessoas sabem que a Cavídeo não tem muito dinheiro, mas a gente tem muitos projetos. Então, ela sabe que sempre vai ter algum trabalho rolando. E a mesma coisa funciona com os fotógrafos, por exemplo. Às vezes ganham bem menos para estar trabalhando com a gente, mas eles sabem que vão ter dez longas para fotografar ao longo do ano. Se ele fosse para o Mercadão, ele teria um longa, dois longas. Então, assim, é um lugar que você cria experiência, né? Você desenvolve lá, você pratica muito, você faz muito filme, você monta o seu currículo lá também, por exemplo. O cara chega lá e um ano ele já fotografou quinze. Um ano e meio, dois anos, ele já fotografou quinze longas. Isso ele demoraria dez anos para ter no mercado convencional, sabe? Então, assim, eu também perco essas pessoas. Elas crescem, se desenvolvem, aí vão para o mercado, vão para uma produtora maior. Então, lá também é um lugar que a gente forma as pessoas também, sabe? Um lugar que a gente vai trazendo pessoas novas, novos talentos e vai aproveitando isso para a gente. E também, eles vão se aproveitando também dos nossos contatos, do nosso know-how, nossa expertise. É uma troca. Nem sempre envolve tanto dinheiro, assim, mas a gente sempre ganha de alguma forma, assim. E a gente vai tocando, vai vivendo e vai produzindo. E me diga uma coisa. Pois é, eu acho que você formou aí um propósito, uma proposta, né? De cinema, né? Eu acho que é muito interessante porque os meus alunos vivem perguntando como é que começa, né? E aí, olha aí, gente, quem estiver aí, começa assim, por exemplo. Eu comecei de uma outra forma. Eu brinco que ninguém nasce produtor de cinema. Quando você tem sete anos e pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ninguém fala assim, produtor de cinema. O produtor de cinema, ele vai se construindo com a vida, né? A trajetória de cada um e a sua personalidade, as suas habilidades, né? Onde você é mais forte, onde você é mais fraco? Onde é que você tem que estudar mais? Onde é que você tem que... Isso vai te levando a você formar uma sua visão de mundo, a sua visão do cinema e a sua proposta de trabalho, né? Cada um vai descobrindo o teu caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma coisa que a gente sempre tem debatido atualmente aí, né? Porque eu te confesso que eu sou uma pessoa otimista, sou uma produtora otimista. Por mais que a gente esteja nessa situação crítica, assim, né? Da parte do fomento, né? Da parte da intenção de se continuar produzindo, investindo no cinema, da parte do governo federal, da Ancine e tal. Eu, quando eu estava começando o cinema, eu participei da época do Collor, né? E do final da Embra Filme. Quando a Embra Filme terminou, naquela época, foi em 1990, o cinema inteiro foi vender sanduíche natural na praia, porque ele fechou a Embra Filme, que era a única fonte de recurso que se tinha para o cinema. A TV era a TV, existia um muro, assim, no meio, quase, porque ou você ia fazer a TV ou você ia fazer o cinema, eram grupos, grupos que não se misturavam naquela época, não existia produção independente. Então, foi um caos, de fato, foi uma das coisas mais eu iniciando, eu falei assim, meu Deus, onde é que eu vim parar, né? Bom, passaram-se os anos, hoje a gente está, aí depois criou-se as leis de incentivo, aí foi andando, aí criou a Ancine, aí criou a lei da TV Paga em 2011, aí criou o Fundo Setorial, e aí veio o streaming, internet streaming, não sei o quê. E hoje, quando a gente tem essa questão, que não é igual, mas é parecida, eu olho para o outro lado, assim, e vejo um grande futuro, eu acho o produtor audiovisual, produtor de cinema, produtor audiovisual, uma das profissões mais promissoras que existem, sabe? Junto com o TI, o audiovisual é uma das economias mais promissoras, porque o mundo é audiovisual. Se você pegar o vídeo do TikTok, a melhor série do Netflix, tudo, quando eu vou gravar o meu vídeo, meus vídeos aqui, eu contrato, eu na minha equipe, tem seis pessoas, isso é audiovisual. Quando eu vou gravar meu vídeo durante dois dias, três dias, mais seis pessoas, isso também é audiovisual. A quantidade, a internet hoje tem 90% do tráfego da internet é audiovisual. Então, se por um lado a gente está meio assim, porque não é uma coisa, eu acho que a gente até tem sorte, o cinema tem sorte, porque se você olhar cinema, teatro, música, ciência, tecnologia, educação, meio ambiente, está tudo no, tudo que faz pensar, né? Tudo que é cultura e que tem, o neguinho está querendo abafar. Mas o cinema, eu acho que a gente não tem como fugir, porque o que que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Pegar o celular. Todo dia, todo dia, eu fiz uma maratona há um mês atrás, mais ou menos, não sei se você viu, maratona do audiovisual, foram quatro dias que eu online dei aula gratuita, conteúdo gratuito para a galera. Deu 2.500 muitas pessoas ali, né? E essa pergunta era recorrente. Eu falei, gente, está aí o mercado. É um mercado diferente. É um mercado que atua diferente. Ele não é que nem você pegar um dinheiro público, onde você pode fazer determinados tipos de filmes, você pode experimentar mais até, você pode fazer seus filmes comerciais, mas você pode também fazer o seu primeiro filme, você pode desenvolver, né? Todos os editais. O mercado do lado de cá, do lado de cá, a banda toca diferente. Então, o que a gente tem que fazer, e temos todos, eu, você, todo mundo, estamos aprendendo a um outro tipo de audiovisual, né? O audiovisual mercado. O audiovisual que a gente tem chefe. Audiovisual que a gente tem que entregar para a Netflix. Netflix, quando põe dois milhões por capítulo, põe episódio na tua mão, você tem que prestar conta. Não é conta só financeira. eles, né? Eles têm lá um sistema que eles acompanham as tuas despesas ali. E você tem obrigação técnica e artística, de cronograma. Você virou um chefe. É diferente. A tua liberdade é mais... Você tem liberdade, mas é uma liberdade que é um outro tipo de negócio, né? E que está vindo, né? Está se desenvolvendo, né? As maiores produtoras estão com 5, 8, 15 séries dentro desenvolvendo ou em fase de preparação. Enfim, tem um mercado aí que a gente está esquecendo. Não é que está esquecendo. É bom lembrar que tem e é bom a gente se capacitar, estudar, entender como é que esse mercado funciona e ver se a gente se adapta a ele ou não e como é que a gente se adapta. Minha pergunta para você e o teu grupo, né? O teu núcleo, o que chama? Núcleo? Não, é. Coletivo, né? O seu coletivo é. Como é que vocês estão se preparando ou como é que vocês estão enxergando esse produtor dos novos tempos? Eu venho chamando assim, o meu curso chama o produtor dos novos tempos, mas eu diria que é o diretor dos novos tempos, o roteirista dos novos tempos. O roteirista hoje, para participar de uma sala de roteirista, ele tem que seguir hierarquia, ele tem que seguir horários, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter apego à ideia. Ele tem uma série de quesitos que às vezes você, enquanto criador, roteirista, não se adapta. Você precisa fazer outro tipo de produto, não esse aqui. Enfim, como é que o seu coletivo está se preparando para esse novo mercado que a gente está nessa nova... Porque a pandemia, eu acho que veio para modificar, mas está modificando há três anos, que está modificando assim, rapidamente. Como é que vocês estão fazendo aí? Como é que é? Então, por exemplo, nessa pandemia, a gente está fazendo vários projetos na pandemia. Não pode falar que eu nunca trabalhei tanto. O fato da gente também trabalhar com valores muito baixos facilita a gente. A gente já está acostumado a essas restrições que o mercado está tendo agora, a gente já está acostumado desde sempre, entendeu? Então, a gente já está... Para a gente não... O produtor independente não sentiu tanto esse baque que os grandes produtores sentiram. Porque, por exemplo, a maioria dos meus filmes eu não uso o Ancine para fazer, entendeu? Por exemplo, o Ancine está parado, há dois anos. Eu não uso o Ancine, eu uso outros caminhos. E, por exemplo, nessa pandemia, a gente fez algumas ações. A gente fez um festival de cinema pela internet, o Recine, que é um festival de filmes de arquivo. Estava parado, eu peguei e a gente teve... Em uma semana teve 13 mil visualizações de filmes, que é uma coisa que a gente também... Na coisa da exibição, a gente está criando uma plataforma também para disponibilizar os nossos filmes para as pessoas. Inicialmente, agora é de graça. Depois a gente vai começar a cobrar, sim. A gente tem um volume muito grande de filmes. A gente também está procurando os canais, que estão agora investindo no On Demand e também está cedendo os nossos conteúdos. Por exemplo, a Jal, essa semana me ligou para pedir conteúdos lá para o Box Brasil, lá para o On Demand que eles estão criando. Aí eu cedi pela 200 filmes, entre curtas e longas. No canal Brasil tem muita coisa. Temos filmes nossos no Netflix também. A gente vendeu dois filmes para eles. A gente está entendendo como é que funciona esse canal, esse novo caminho On Demand, streaming, VOD. A gente está abrindo o nosso próprio canal. A gente vai ter o nosso próprio canal de televisão com a vídeo pela internet, que a gente vai começar a cobrar pelos filmes, pelos eventos. Às vezes não é só o filme, às vezes é pela mostra toda. A gente está fazendo agora um filme, um documentário que é quarentena. A gente chamou oito pessoas, oito personagens que estão se filmando, estão mandando para a gente as filmagens pelo WhatsApp. Estamos fazendo um documentário acompanhando o desenvolvimento dessa quarentena através de oito personagens. Virou uma série. A cada 15 dias a gente lançava um curta falando do desenvolvimento desses dias, desses personagens. E agora a gente está pegando esse material. Foram seis curtas. A gente está reeditando e fazendo um longa que deve passar na televisão ou talvez no cinema, não sei. Então teve esse filme. eu criei também um projeto que eu até estou indo para São Paulo sexta-feira para filmar em Paraisópolis chamado Film Live que eu misturo cinema e live. Por exemplo, é um programa de duas horas que metade é pré-filmado e metade é ao vivo. Então eu misturo artistas de Paraisópolis com grandes artistas. Por exemplo, vai ter o Gilberto Gil nessa próxima, vai ter a Elza Soares, vai ter a Orquestra de Paraisópolis, vai ter o Balé de Paraisópolis. E aí vira um programa a gente conseguiu um patrocínio, a gente conseguiu o canal curta para exibir. A gente já fez, é a segunda, a gente já fez o primeiro filme live que foi com a com a favela da Maré aqui no Rio e agora a gente está fazendo com a favela do Paraisópolis juntando sempre artistas de comunidade com grandes artistas fazendo essa interrelação. Por exemplo, no outro a gente fez João Bosco com Orquestra da Maré, fizemos Ivan Lins com Poeta da Maré e a gente conseguiu uma mistura de filme com live que passa na internet, a gente consegue patrocínio, a gente conseguiu um produtor de música, musical de São Paulo que está entrando com uma grana, mais um patrocínio, mais um canal de televisão, mais um apoio também de streaming. Esses patrocínios não são, esses patrocínios não são através de lei, né? Não são através de lei, são direto, assim, por causa da representatividade ali da contrapartida social e a visibilidade dos artistas que a gente consegue, entendeu? e a gente, por exemplo, eu estou conseguindo fazer, é quase um longa, entendeu? A gente já está entrando no segundo agora e é um projeto, assim, não é muito, se for pensar em cinema é pouco dinheiro, assim, mas é dinheiro, assim, é um projeto de 300, 400 mil reais, entendeu? Que a gente filma e a metade e metade é feita ao vivo. Por exemplo, esse próximo que vai ter agora dia 3 de outubro, tem Chico César, Clarice Nisquier, Dori Caymmi, Elisa Lucinda, Elza Soares, Francis Raim, Oliver Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, Unidos Paraisópolis, Milton Atum, Maestro João Carlos, ou seja, a gente usa essa visibilidade que a gente consegue e a gente consegue patrocínios fora desse universo tradicional, assim, do cinema que sempre está preso ao governo, ao cinema, à lei, a gente tenta fazer coisas que não precisa, que a lei não atrapalhe a gente ou dificulte a gente, por exemplo, esses projetos que a gente faz são muito rápidos, a gente capta, produz e lança por exemplo, essas filmes de lives em dois meses, a gente tem a ideia agora que daqui a dois meses a gente já está lançando o produto, entendeu? Então essa velocidade que a gente desenvolveu por causa de uma prática muito grande de realização e esses contatos que a gente desenvolve também com a periferia, com a favela e com esses grandes artistas possibilita a gente conseguir o patrocínio de outras áreas, de empresas, tem uma clínica, por exemplo, que patrocina vários filmes da Cavide, Clínica Jorge Jaber, uma clínica de desintoxicação de coisa de drogado, de viciado, eles botam uma grana mensal nas produções da Cavide para a gente poder criar, desenvolver, lançar. a gente também tem... Tua equipe tem quantas pessoas, Cavide? O que eu te falei, assim, a gente se... Mais ou menos... na tua produtora, você e você. Eu centralizo as coisas. Por exemplo, a Rio Filme cedeu agora para a gente, nas casas casadas, aqui onde tem a Rio Filme, em Laranjeira, uma super sala grandona lá que a gente vai poder juntar todo mundo lá. Na verdade, cada um trabalha da sua casa. A gente criou um método de produção que a gente não precisa estar presencialmente. Ou seja, isso que está acontecendo agora no home office, a gente já fazia antes, entendeu? Então, assim, a gente não está sentindo tanto essa pandemia, porque a gente já fazia uma produção que era um pouco assim, já, cada um no seu lugar, cada um a gente trabalhava muito pela internet, muito se falando pelo WhatsApp. E, às vezes, rolavam umas produções maiores e a gente se encontrava, lógico. Rola um filme, a gente aluga uma casa, um espaço e trabalha ali. A Flávia Miranda, não sei se você conhece ela, é assessora de imprensa. Sim, sim, lógico. Estava fazendo uma pergunta aqui. A imprensa dá espaço para os seus filmes? Muito. A imprensa é a nossa maior aliada, mas não é uma imprensa tradicional. Mas até, por exemplo, esse filme live, o primeiro que teve, deu uma matéria de três minutos no Jornal Nacional. Três minutos no Jornal Nacional. porque tinha João Bosco, porque tinha os artistas da Maré. A gente consegue, com esse trabalho nosso social e juntando com essa galera de nome, a gente consegue mídia espontânea. Às vezes, eu não preciso de nenhuma assessoria de imprensa. Por exemplo, semana passada, eu consegui a capa do Zona Sul, que é um encarte que sai no Globo aqui semanalmente, falando de todos esses projetos da quarentena que a gente tem desenvolvido. Eu sou amigo também. uma coisa legal que os repórteres frequentavam a Cavídio. Isso também é uma... Eu conheço eles pessoalmente. Então, eu ligo para o Globo, eu ligo para o site, para o crítico. Hoje em dia, eu transito com muitos sites de cinema. São todos amigos, parceiros. Então, assim, a gente consegue muita matéria. Às vezes, em lugares não tradicionais. Globo, de vez em quando, não dá matéria para a gente. Mas a gente consegue muito... A gente tem uma rede social muito grande. Nossa internet circula muita gente. Eu administro 30 páginas no Facebook de cineclubes, de filmes, de projetos. Então, assim, eu vou divulgar uma coisa, já automaticamente já está em 30 páginas ali. Aquilo ali vai meio que... Como é um coletivo, são muitas pessoas que vão ajudando, aquilo vai se divulgando. Multiplicando, né? Se multiplicando. E as pessoas gostam muito da Cavídio, sabe? A Cavídio tem uma empatia muito grande por causa desses projetos que a gente faz, assim, sociais, cinema independente. A gente é muito querido, assim, isso é muito bom. A gente consegue muita mídia espontânea. Entendi. Você pegou aí uma coisa muito bacana, né? Você juntou o cinema, a arte com o social, né? Essa coisa de você trabalhar com nós do humor, nós do cinema, né? Esse pessoal da Maré, enfim, fazer esses projetos que juntam uma coisa com a outra é uma... É muito bacana essa proposta, né? Enquanto proposta de vida, né? Até, né? Porque a gente vive o que a gente faz, porque não dá tempo de fazer outra coisa, né? Então, juntar uma coisa com a outra é bem bacana. Parabéns, né? Os meus filmes têm muito essa pegada social, né? Tanto as ficções quanto os documentários, a gente trabalha muito com esse foco. E aí, são essas pessoas também que a gente forma, ajuda a formar, dá oportunidades, produz os filmes deles. E muitos deles, hoje em dia, já estão no mercado aí bombando e eles trabalham para a gente também. É uma troca, assim. Eu não sou Papai Noel de ficar ajudando só. Eu ajudo eles, eles me ajudam, entendeu? Então, essa troca permite a gente fazer, realizar. Por exemplo, eu vou fazer agora, a gente ganhou um, a primeira vez que eu ganhei um edital da Ancine Grande, vamos fazer um filme de 4 milhões, que foi o do Luciano Vidigal, que é um ator, diretor lá do Nós do Morro. Foi esse que fez Cidade de Deus lá com a gente. Sim, então. Ele fez comigo Cidade de Deus 10 anos depois. A gente dirigiu junto esse documentário. É um grande parceiro. A gente conseguiu, pela primeira vez, ganhar um edital da Fundo Setorial. já até saiu o dinheiro. A gente está só esperando agora melhorar a situação para filmar. Mas é isso. A gente já fez quatro longas de 100 mil, 200 mil. Cidade de Deus 10 anos depois. Ah, Cezão, pinto no lixo, né? Está acostumado a fazer filme de 100, 200, 300, ganha 4 milhões. Ah, a maioria vai fazer 35 filmes com o mesmo dinheiro. Não, o negócio agora, o meu próximo passo agora é aprender a fazer filmes com o dinheiro. Sem dinheiro, eu já sei. Com o dinheiro, tipo, prestar contas, toda essa burocracia que o cinema tem que você deve conhecer bem, eu não estou muito acostumado a isso. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer filme com dinheiro, mas está chegando o momento, a gente já está quase, está começando a bater o pé lá, mas a gente precisa aprender também a fazer filme com o dinheiro, que é totalmente diferente. As nossas equipes, por exemplo, não passam de 10 pessoas para fazer longa de ficção. Essa equipe, por exemplo, do filme do Luciano vão ter 60 pessoas. Como estruturar isso? Como reorganizar essa estrutura de produção agora de 10 para 60 pessoas? Entendeu? Não, e controlar o orçamento também, porque o desenho do filme é diferente. Total. É diferente. A gente filma muito rápido, por exemplo, nossos longas, a gente filma em 10 dias. Porque se você pega um filme de 4 milhões, também a exigência do mercado técnico e artístico também é outra. Total. Você começa a ter outro tipo de compromisso. Não, de compromisso. Uma coisa é você fazer, se você faz um filme de 100 mil reais e vai exibir em algum lugar, todo mundo vai, 100 mil reais, pô, legal. Agora, se você faz 24 milhões com a qualidade de 100 mil, não vai funcionar. Entendeu? É lógico. Você sobe de patamar, de 100 para 4 milhões, sobe um monte de coisa, um monte de coisa junto. Responsabilidade. É, responsabilidade de forma, de qualidade de roteiro, de qualidade de tudo, porque afinal de contas é um filme de 4 milhões, você não pode fazer. Então, essa passagem aí vai ser importante para você, eu acho. Total. eu quero muito poder fazer uma série para a Netflix. Por exemplo, a Netflix nunca vai chamar a K-Vide, por exemplo, nesse momento, dificilmente chamaria a K-Vide para fazer uma grande produção. Talvez eles não confiassem, achassem que a gente não seria capaz de fazer. A verdade, eu achar que sim, que a gente consegue. Mas eu acho que, assim, esse crescimento também vai abrir portas para a gente também em outros mercados que estão surgindo aí. Exato. A Netflix vai olhar o teu filme de 4 milhões e vai saber se você sabe produzir um filme de 4 milhões. Porque eles já sabem que você sabe fazer um filme barato. Isso todo mundo sabe que você sabe fazer. Mas eles vão olhar, vão olhar isso, né? Eles olham a capacidade do produtor de entregar o negócio para eles, né? Em todos os sentidos, no maior dos âmbitos, digamos. Por exemplo, esse filme novo já tem a Globo Filmes, entrou, que era uma coisa que a gente nunca tinha conseguido até então. A Globo Filmes já entrou. O Telecine, antigamente era sempre o Canal Brasil, agora virou o Telecine, entrou, já começa a mudar um pouquinho as coisas e crescer um pouquinho. Mas é a ordem natural das coisas, né? Total. A ordem natural das coisas. E vem cá, e o mercado externo para esse tipo de filme? Esse filme mais de pegada social, esse filme de pegada mais... Enfim, desse tipo de filme que você faz? Porque eu acho que tem um atrativo, né? Esse filme traz um atrativo. Então, como é que o mercado externo, o mercado de festivais, o mercado de ver, vê esse tipo de proposta artística de vocês? Então, festival, a gente é especializado, a gente entra em tudo quanto é festival. Nossos filmes passam muito nos festivais, tanto no Brasil quanto fora. O próprio Cidade de Deus, dez anos depois, ele passou em mais de cem festivais fora do Brasil. Eu consegui um agente de venda que vendeu para vários canais de televisão. Eu consegui botar na Netflix em 130 países. Então, assim, ele é bastante visto fora do Brasil. E eu vou conseguindo ganhar... Por exemplo, eu vendi para uma distribuidora nos Estados Unidos que comercializa o filme para universidades. Eu nem sabia que existia isso. Aí, vai pingando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e o conjunto dessas ações dá para ganhar um dinheirinho, mas também não é uma coisa que dê para se sustentar com um filme. Mas a gente tem vários. rolando, assim, sabe? E a gente vai aproveitando essa abertura que o Cidade de Deus deu para a gente dez anos depois e a gente está conseguindo emplacar outros filmes de temática de favela, temática de futebol, periferia, música. O pessoal gosta muito. A gente está conseguindo trilhar um caminho parecido, assim. E, assim, mas eu não sou... Estou longe de ser uma Sara Silveira, assim, sabe? Que consegue coproduções internacionais, consegue... Mas eu acho que eu estou... Mas a Sara, a Sara, que vai ser uma próxima entrevistada minha aqui, ela tem poucos produtores nossos que trilhou e fez essa trajetória, que é o Network Internacional. Sara Silveira, Vânia Catani, Rodrigo Teixeira, Rodrigo Teixeira num outro setor, num outro patamar, num outro mercado, digamos assim, mas elas, há 30 anos, vão todos os anos nos festivais. Todos os Antônio Cani, todos os Antônio Berlim, todos os Antônio Berlim, não sei o que, não sei o que. Então, elas criaram aí um Network Internacional. Isso é um outro tipo de trajetória, uma trajetória focada em coproduções internacionais. Elas fazem muitas coproduções internacionais, mas isso leva também um tempo, não só para as pessoas lá fora te conhecerem, mas para você também conhecê-los e não entrar numa roubada, porque também tem. Tem muita roubada por aí. Na hora, eu já encontrei Sarah Silveira em Berlim, espumando pelas ventas, porque o cara, uma produtora fazia, tinha dado cano nela, ela não conseguia mais achar o cara. Enfim, tem dessas coisas também. Você é um investimento numa coisa que você gosta, que você quer, um investimento num propósito. é isso que eu sempre falo para os meus alunos, eu falo assim, mas e filme de guerrilha? Filme de guerrilha, bacana, qual é o propósito dele? É um propósito amador ou é um propósito profissional mesmo sendo um filme de guerrilha? Porque se tem um propósito profissional, você vai filmar ele com o mesmo dinheiro, com a mesma coisa, de uma outra forma, olhando ali, olhando lá. Festival de guerrilha, eu quero botar meu filme lá naquele festival de guerrilha. Isso é um propósito. ou é, eu vou fazer para passar aqui para os meus parentes esse filme de guerrilha. Enfim, tudo vale. As escolhas que a gente faz determinam o caminho que a gente segue. É importante dizer que eu vejo várias pessoas perguntando para mim também, vendo assim, como é que eu faço o meu filme chegar em... Como que o Kleber Mendonça conseguiu estar com os filmes dele em Cannes? O que é que eu preciso fazer? Aí eu falo assim, exatamente o que você falou, cada um tem o seu caminho, ele construiu também essa ponte, ele está indo há muitos anos lá como crítico, depois como diretor, ele criou co-produções internacionais também. Tudo tem o seu... Não adianta você também querer ser igual, achar que a sua carreira vai conseguir ser igual à da outra pessoa. Cada um tem o seu caminho, cada um faz as suas escolhas. Sempre tem pontos prós e contras. Por exemplo, eu fazer o filme de guerrilha, o filme de baixo orçamento, tem contra, mas tem pró também. Por exemplo, agora eu estou conseguindo continuar a produzir e o pessoal grande não está conseguindo tanto, mas eu tenho várias desvantagens também. Eu acho que tudo são escolhas que você faz e você tem coisas boas e coisas ruins e adversidades diferentes e você é exatamente como você falou. Tem que encontrar o seu caminho, não querer copiar o do outro. Talvez seja uma inspiração, mas nunca vai ser exatamente igual. Eu acho que você tem que criar o seu caminho. em seguida, sua vontade, esse teu coletivo aí, esse teu coletivo, fala com eles, que eu estou lá com aquele canal no YouTube e disponibilizando conteúdo gratuito para eles. Talvez seja importante eles também terem, mas do mesmo jeito que eu estou trazendo você para dar um outro... Porque eu sou outro tipo de produtora. Eu já comecei fazendo o Central do Brasil, passei para o Cidade de Deus, fui para o Lavorar... Eu tiro uma outra trajetória completamente. Os filmes que eu mais gosto para ser para a produtora. Exatamente. Enfim, eu acho que do mesmo jeito que eu estou te trazendo aqui para dar o teu feedback de um outro tipo de produção, de um tipo de caminho, talvez eles possam lá no canal também assistir aos vídeos todo dia. Agora eu vou começar a fazer umas... Eu falo três do Matraga. Você viu o Matraga? Vi, vi. Então, produzir isso também. Enfim, vou colocando cenas ali, explicando como é que se produz, como é que você pensa, o que você tem que pensar para poder fazer uma... Maravilhoso. Eu mesmo. Fala para eles seguirem lá. Vou começar a frequentar mais o seu canal. É, porque o curso é um curso pago e tal, mas eu dou muito conteúdo gratuito, sabe? Entendi. justamente para ajudar nesse pensar. O produtor... Às vezes a pessoa fala tem que tirar esse estigma que o produtor não pensa, não estuda. Imagina, o produtor só pensa e só estuda para poder desenvolver os nossos projetos, os nossos caminhos. Enfim, então, coloque para eles lá o canal para eles terem essa... Vou compartilhar aqui no meu Facebook as minhas páginas aqui. Elisa Tolomero lá e eles vão... Já tem vários vídeos lá e é um canal bacana em três meses. Tem 1.600 pessoas já seguindo e eu nunca imaginei, porque você está falando de produção de cinema, produção audiovisual, é um nicho. Não estou falando de esoterismo, sei lá, culinária. Estou falando de uma coisa muito nossa, mas, cara, ninguém está interessado justamente porque quantos canais no YouTube não estão fazendo? como é que você eleva? O YouTube, ele te classifica, classifica o teu canal. Então, para ele começar a te olhar, assim, te considerar como alguma coisa, você tem que ter pelo menos mil seguidores e pelo menos, eu acho que são quatro horas de material visto, vídeos vistos, de views, quatro horas de material orgânico, não serve, se você impulsionar a ideia, não vale, agora, saiu uma matéria dizendo que ele vai ter um outro tipo de avaliação, que é a qualidade dos vídeos e o conteúdo dos vídeos. Eles vão começar a avaliar isso. Então, como é que você leva a qualidade do cinema para o teu canal no YouTube? Não adianta mais no teu canal no YouTube você pegar uma coisa qualquer e fazer qualquer coisa mais. As coisas estão se desenvolvendo, não adianta mais você fazer uma coisa porcaria, para a gente que está começando. Eu sempre trabalhei atrás das câmeras, devo ter dado determinado momento que eu tinha que virar a câmera para mim no meio da pandemia, sozinha, em casa, e câmera, eletricista, aluno, no apanheva. Estou apanhando ainda, mas agora já dá para vir para São Paulo e gravar, leva no estúdio com luz direito, porque é muito coisa. Mas por conta disso, porque essa coisa dos canais, nos canais em geral, não só no YouTube, os vídeos. O TikTok, outro dia eu estava lendo, que tem agora os booktokers, que são meninos na casa dos 20, 30 anos, que fazem críticas de literatura, de livros, de tal, em 15 segundos. E são campeões de audiência. Daqui a pouquinho a gente está fazendo dramaturgia de 15 segundos. Já tem o Kibbe, você conhece o Kibbe, a plataforma? Kibbe? Não. A plataforma Kibbe é uma plataforma que só funciona no mobile, no celular, e as séries, os episódios têm no máximo 10 minutos. é para você ver no ônibus, para você ver não sei o quê. Spielberg, Spielberg, está lançando uma série chamada After Dark, nessa plataforma Kibbe, que você só pode assistir à noite. Interessante. Ou seja, cada hora surge uma coisa nova, e tudo ligado ao audiovisual, o que volta para o começo da conversa aqui, que o pessoal que não chegou ainda, que o audiovisual tem um futuro muito grande. Toda a cadeia, não só o produtor dos novos tempos, mas estamos nos novos tempos, e toda a cadeia produtiva tem que tomar essa consciência que, sim, temos futuro, mas, porém, a banda está tocando de uma outra forma agora. A própria música, se você for ver, a música hoje não consegue mais se desvincular da imagem. As pessoas, hoje em dia, avaliam o músico pelo número de visualizações do clipe dele, que ele tem. Eu tenho feito muito videoclip e vejo que os artistas mais do que nunca precisam, mais de um clipe do que de um CD gravado. Então, é o que você falou mesmo, a imagem está muito forte. O que o pessoal está fazendo na quarentena agora? vendo série, vendo filme, na internet, no Facebook. Então, a gente tem que se aproveitar disso. O clipe é audiovisual. O game é audiovisual. Qualquer coisa que junta imagem e som, seja ao vivo, seja animação, seja... Nossa animação agora está assim, mas é um mercado também. A gente produz para vários estúdios americanos, esses filmes grandes, de Aladins, não sei o que, que eles repartem, eles não produzem, os filmes de animação grandes, Rei Leão, não sei o que, não só produzir nos Estados Unidos, é um pedaço aqui, um pedaço na Índia, um pedaço na China, um pedaço sei aonde, e o Brasil é um podaço, isso é audiovisual. Então, eu sempre dou essa mensagem para quem está no meio, meio brocochou, meio desanimado, nos anima, vá procurar saber, vá procurar teu caminho, que você vai achar. bom, a gente vai daqui a pouquinho acabar aqui, porque esse negócio, de repente, vai assim. Então, Cavi, eu queria te agradecer muito você estar aqui, e queria te pedir, queria te pedir para você deixar uma mensagem, assim, sabe, qual é a tua mensagem que você tem para esse pessoal que está aí vindo, uma galera aí que a gente já faz parte de uma geração mais adiantada, digamos assim, mas esse pessoal que está vindo aí, que está vendo essa bagunça, essa coisa toda que a gente está vivendo. Eu acho que, assim, as pessoas têm que fazer, eu acho que o movimento gera movimento, se você ficar esperando ganhar uma edital, esperando a coisa acontecer, esperando alguém te chamar para fazer um filme ou um patrocínio ou uma produtora te chamar para você dirigir, eu acho que você tem que fazer, e não só você vai aprendendo, fazendo, eu vejo muito isso, eu aprendo muito no fazer, mas cada filme que eu faço eu vou evoluindo um pouco, vou melhorando um pouco, vou testando novos caminhos e você seguir, uma hora as coisas começam a acontecer, os filmes começam a vender, passar em festival, ganhar prêmio, e as pessoas começam a te conhecer, te chamar para trabalhar, para fazer uma série, o Canal Brasil, não sei mais quem, então assim, mas o mais importante é você fazer, eu acho que se você também ficar esperando, as coisas não acontecem, sabe, e é isso que você falou, tem muitas oportunidades aí rolando, muitas coisas novas aparecendo, então você meio que ir atrás, correr atrás, não esperar que as coisas aconteçam, ainda mais agora, muita gente fazendo, então você tem que mais do que nunca ir atrás do seu objetivo e não desistir, porque a concorrência é grande também, né? Total, mas eu acho que se você insistir, e se você, é o que aconteceu comigo, assim, primeiro filme ninguém quis ver, segundo já um pouco mais, o quinto curta que eu fiz foi que começou a ganhar prêmio, passar nos festivais, tal, se você desanimar logo no primeiro, no segundo, no terceiro, isso é normal, acontece com todo mundo, né? Se você achar que, por exemplo, o primeiro filme que você fizer não for pra Cannes ou você não conseguiu ganhar um dinheiro ou não for sucesso no cinema, é normal, aí faz o segundo, aí faz o terceiro, uma hora as coisas acontecem, ou melhoram, ou oportunidades novas surgem, e aí você, eu tô aí há 15 anos, não é muito tempo ainda, mas eu sinto que as coisas estão começando agora a dar mais certo pra mim, as coisas estão começando a aparecer com mais facilidade do que antes, mas, qualquer profissão demanda um tempo, né? De desenvolvimento. Sei lá, se você for um médico, você precisa ter, sei lá, 10 anos de experiência pra você realmente ser um bom médico, assim, eu acho que no cinema não é diferente, você precisa de um tempo, assim, pra você ser conhecido, você conhecer as pessoas, você achar o seu caminho, o seu espaço no mercado, e as coisas aí começam a virar, assim, então, pra quem tá começando, eu recomendo fazer, filmar, produzir, se não for pra internet, pra celular, pra YouTube, pra canal de televisão, pra festival, cria o seu próprio festival, eu fiz isso, os filmes meus não estavam passando muito nos festivais, eu criei um festival meu pra passar os meus filmes, foi super visto, assim, E agora é mais fácil ainda, porque agora você cria a internet, e hoje... A internet democratiza muito, essa coisa online, tudo fica muito mais acessível e barato. Exatamente, e hoje em dia, antigamente, 15 anos atrás, vamos falar de 15 anos atrás, o acesso à informação era muito mais limitado do que hoje, ou você fazia uma faculdade, e hoje você não tinha onde aprender nada. Hoje, amor, você pega aí qualquer série que você veja, você dá um Google, tem tudo lá falando como é que foi, como é que não foi, quanto é que custou, como é que é, né? Então, o seu repertório hoje, ele é muito fácil de formar um repertório, de obter a informação, de obter o conhecimento, porque a internet possibilita isso. Existem umas coisas, muitas coisas gratuitas na internet, hoje, outras que você paga, mas também divide 300 vezes. Então, hoje é muito, é querer, sabe? Como é que faz? Exatamente. Procure saber se mexe, né? Porque vai conseguir, hoje é mais fácil, eu acho mais fácil. Você pega o teu celular, não precisa de câmera, negativo, revelar negativo, telecinar, ir para uma muviola, sei lá o que, naquela época, hoje... Eu nem peguei essa época, eu já sou digital. Você nem pegou, eu peguei, eu cheguei a pegar. Eu cheguei a pegar o negativo. O Central do Brasil, foi feito negativo. A gente filmava aqui, filmava, a gente filmou, eu tinha cinco frentes de produção em três estados, então, eu estava lá no interior da Bahia, olha só, filmava, pegava as latinhas, mandava para Salvador, que a gente estava no interior, do Salvador, vinha para o Rio, do Rio, ia para Paris, revelar. Porque a gente tinha uma coprodução, que era a finalização, a França, era parte da finalização, a coprodução, e começava na revelação. Então, ia para Paris. Então, quando revelar, até chegar lá, revelar, telecinar, aí falava assim, olha, tudo certo com o material, a gente já estava em outra cidade. Olha a dificuldade, hoje você vê montado, na hora, você monta, na hora, você vê, não, acho que eu vou refazer aqui, vou fazer duas coberturas, para depois, não sei o que, para papel, olha, é, muito, muito bom, eu sou a favor da tecnologia, sou a favor do progresso, porque a gente já sofreu, eu já sofri, com não ter as condições, que a gente tem hoje, era tudo muito mais difícil, não tinha celular, né, amor, não combinar, internet, então, a gente tem sorte, vocês todos aí, que estão aí, começando, tem sorte, que vocês têm muito lugar para fazer, né, para ir procurar. Sim, é isso. Bom, Cavi, obrigado, vamos nos esbarrar por aí, sim, se precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, no filme de 4 milhões, só me ligar, que eu te falo. Tá bom, valeu, tá bom? Uma honra, é ligar a sua convite. Você já foi produtor executivo? Você já foi produtor executivo também? Já fui, já fui, já fui, mas, é, eu sou produtor executivo, todos os filmes da Cavide, e desses, dos filmes mais de mercado, assim, eu já participei de alguns, já trabalhei com a RACOR, da Clélia Bessa, fiz agora duas séries com ela, é, volta e meia, eu faço, assim, mas, eu tô, eu tô indo muito por um caminho agora de direção também, eu tô, eu tô muito... Ah, você ainda dirige, ainda por cima. Não é só isso que ele faz não, viu, gente, ele ainda tem um tempo pra dirigir. Mas, se você precisar também, conta comigo aí, se tiver algum orçamento aí apertado, aí tá com dificuldade de fazer, me chama, eu sou especializado. Já sei onde é que eu vou. Não, mas você sabe, vai acabar daqui a pouco, aqui tem um minuto só. Mas eu sou aquela produtora que faz filmes grandes com pouco dinheiro. Eu tenho essa, eu tenho essa expertise, assim, sabe, de que um filme custa quatro. que um filme custa quatro. Eu tenho essa expertise, eu tenho essa expertise, Obrigado.